E aí Fala aí rapaziada, Zach aqui, mano E hoje vim tá trazendo pra vocês mais um vídeo Dessa vez vim trazer outro tutorial aqui pra vocês De como tá fazendo o cartoon Só que dessa vez vim tá trazendo pra vocês Numa posição diferente, tropinha Isso mesmo, hoje a gente vai tá aprendendo aqui A como tá fazendo o cartoon de lado, beleza Muita gente me pediu aí Que muita gente tem dúvida aí também Mano, em como tá fazendo o cartão de lado Não sabe por onde começar, não sabe os lápis que usar Não tem dificuldade Como tá fazendo de lado, mano Como tá fazendo um esboço aí pra tá pintando depois Muita coisa, rapaziada Então, hoje eu vim te ensinando pra vocês como é que faz isso Do zero até finalizar o esboço Beleza? Da base até o esboço Ok? Então Bom, rapaziada, isso aqui é só um exemplo que eu criei Aqui pra gente tá Utilizando aqui pra tá colocando na tubinão Do vídeo aqui e como exemplo pra mostrar Pra vocês de como seria mais ou menos uma prévia De como ficaria a nossa Cartoon de lado, beleza? Então, primeira coisa que vocês vão tá fazendo aqui É tá vindo nesse maisinho aqui E vai tá vindo em novo esboço E você vai tá vindo aqui, ó, personalizado E coloca nas dimensões Mil por mil Beleza? Azar, mas essa resolução é muito É muito ruim, mano Não dá pra desenhar nela, é muito ruim A qualidade fica ruim Calma, rapaziada, não é tão ruim quanto vocês pensam Pra treino, exatamente Você vai treinar Cartoon nessa resolução aqui Que eu vou passar pra vocês Que é a mil por mil Ok? Então Então cria essa resolução aí Apenas pra treinar, mano Não vai fazer Cartoon pra vender aí, mano É claro, não vai fazer pra vender Nessa resolução Tenta fazer uma melhorzinha, ok? Mas usa essa pra treinar Porque é o seguinte Ela é pequena E você não vai ter Tantos problemas aí Pra tá ajustando os traços Depois Caso você queira, beleza? Então É Aqui Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, rapaziada É escolher um lápis aqui Pra gente tá criando A nossa base, ok? E bom É O que eu sempre recomendo pra vocês estarem Utilizando aqui Nas suas artes, ok? É São os lápis belas artes, ok, mano? Esses lápis aqui São essenciais pra você tá criando Suas bases boas Bom O lápis que a gente vai tá utilizando aqui É o lápis 2H E a gente vai deixar nessas configurações aqui, ó 5.0 de tamanho E a opacidade você deixa nos 100%, ok? Agora a gente vai tá vindo aqui, ó E vamos tá criando a base, ok? Seguinte Pra tá criando a base de lado Você não precisa de muita coisa, não Você só vai vir aqui, ó É Vamos tá vindo aqui, ó Embaixo E vamos tá fazendo dessa forma aqui, ó Pode fazer de preto mesmo Não tem problema Vamos tá fazendo aqui, ó A gente pode fazer dessa forma aqui Tropinha, ó Como vocês podem ver, ó Não tem muito segredo A gente só faz aqui, ó É A base Meio Meio inclinada assim pro lado E a gente pode tá puxando aqui mais pra cima um pouco E bom A borracha que a gente vai tá utilizando aqui Vai ser É Deixa eu ver aqui Essa borracha aqui, ó A borracha macia A gente pode tá utilizando ela Pra tá ajustando aqui a line A line art Não A base, rapaz Desculpa aí É Não 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 confundo a base com a line art Ok A base é só uma prévia aqui Pra gente tá podendo fazer É A line art em seguida Ok Então vamos tá fazendo aqui a base É bem facinho mesmo, tropa Não tem muito segredo aqui, ó Vamos tá fazendo aqui, ó Parte por parte Pra vocês aprenderem Rapidinho na praia E bom, rapaziada Tá praticamente pronta aqui a base, ó Pra tá fazendo aqui O desenho de lado E bom Eu vou tá disponibilizando ela Pra vocês estarem usando Aí, ó Pra vocês estarem fazendo seus desenhos Tá meio torto Tá, mano Mas isso aqui é uma prévia Na line art Vocês vão É Poder tá fazendo melhor aí E Vocês vão tá É Diminuindo a opacidade aqui E bom O próprio nome já nos diz Que é base, né Então ela serve como a base Pra gente tá fazendo O desenho original por cima Ok Agora Vamos partir pra próxima parte Que é a da line art Ok, rapaziada Começando aqui a nossa line art A gente vai fazer o seguinte A gente vai escolher aqui um lápis Pra gente tá Podendo criar aqui a nossa line art E lápis que a gente vai tá usando Aqui é o lápis herdado E aqui a gente vai tá criando Outra camada Pra gente poder tá criando a line art Beleza Vamos tá desenhando por cima Dessa camada aqui É a camada do esboço, né Vamos tá É Desenhando aqui por cima dela E vamos começar pelo rosto, rapaziada E sim Bom Muita gente aqui Prefere começar desenhando pelo rosto Então vamos começar aqui fazendo o rosto, ó É Dessa maneira aqui E eu já tô fazendo aqui A lateral Aqui do rosto, né Rapaziada Que tipo É O rosto vai ficar virado aqui Na posição 1 barra 4 Que Normalmente a pessoa fala que é de lado Mas essa posição, rapaziada É É a 1 barra 4 É a visualização 1 barra 4 Que é a posição de lado Beleza? Então vamos tá fazendo aqui, ó É Dessa maneira Você pode tá utilizando Uma borracha bem pequenininha Pra você tá É Ajustando aí Os erros que ficaram É aí Os traços que ficaram Meio tosos E alguns pixels Pode tá utilizando aí Uma borracha bem pequena mesmo E vamos tá fazendo o queixo aqui agora O queixo você faz dessa forma aí, ó Que eu tô fazendo agora É Um pouquinho quadrado E bom É Agora vamos tá fazendo aqui A outra parte da bochecha, ó Vamos pegar o lápis herdado E vamos tá fazendo o seguinte Vamos tá subindo aqui um pouquinho, ó Dessa maneira E bom Vai ficar dessa forma aí, rapaziada Como vocês tão vendo E vamos tá ajeitando aqui, ó Com a borracha, ó Vamos tá pegando aqui uma borracha E vamos tá pegando aqui uma borracha E vamos tá ajeitando aqui Esses traços, né, mano Que ficou torto E bom É Vamos tá ajeitando isso aqui também Isso aqui E vai fazendo dessa forma aí, rapaziada Vamos ajeitar isso aqui tudo Até ficar Os traços perfeitinhos Sem nenhum erro, ok? Seguinte, rapaziada Agora vamos tá fazendo aqui a orelha Aqui, ó A orelha a gente vai tá fazendo Dessa forma aqui, ó Vamos tá tentando fazer aqui a orelha, ó E bom A gente vai fazer dessa forma aqui a orelha A gente vai fazer essas curvinhas aqui, ó Pra ficar Igualzinho A orelha E vamos tá aqui ajustando, né, com o nosso lápis aqui Da herdado Que vai ficar tudo bem certinho, ok? Depois a gente apaga esses erros aqui que ficarem com a borracha A gente apaga esses erros aqui, ó Que ficarem na orelha, né? Pra não ficar tão pontuda assim E vamos tá fazendo aqui, ó A orelha E... É isso, mano Vamos tá aqui, ó Dando um zoom aqui pra vocês verem melhor E... É isso, mano Tá ficando desse jeito Aliás, vamos tá apagando aqui Vamos tentar fazer melhor aqui, ó Só que um pouco mais baixo Porque a orelha, ela não pode ficar acima do olho Tem que ficar alinhado com o olho E um pouco abaixo do nariz, ok? Seguinte, rapaziada Após vocês terem feito aí a orelha Vocês vão passar aqui pra parte do cabelo Beleza? A gente vai tá começando aqui fazendo o cabelo É... Por perto da orelha, né? Ali, ó Que é a parte mais fácil de começar o cabelo Que ali a gente já pode ter meio que uma base ali Então vamos tá pegando aqui, ó É... Aqui o... O desenho ali, ó E vamos tá deixando ela bem reta assim, ó De frente Vamos tá deixando ela posicionada nessa posição aí E... É... Vamos tá fazendo aqui, ó Uns ajustes também no queixo, ó Pra não ficar, é... Totalmente, assim É... Espetudo, né? Pontudo Como a gente fala aqui E agora começaremos a fazer o cabelo, rapaziada É o seguinte, mano Vamos tá começando aqui, ó A fazer pelo lado aqui da orelha Que a gente já pode ter uma base assim E uma visualização melhor Pra gente tá começando aqui a fazer É... As pontas do cabelo Beleza? O cabelo que eu vou tá fazendo aqui, ó É o cabelo do sombra roxo O... Que é bem... É... Simples aqui pra gente tá fazendo Pra gente tá usando como exemplo aqui Beleza? E bom A gente vai tá fazendo dessa forma aqui, ó A gente vai pegar... É... Mais um Fio de cabelo Vai tá fazendo dessa forma É... Pro lado de trás Beleza? Ok? Então... É... O cabelo do sombra roxo Também não é muito difícil de fazer Não é uma coisa de outro mundo, tá ligado? Que você deva... Se preocupar Bom, agora você só precisa fazer os cabelos de cabelo certo Beleza? Então tá pegando aqui a borracha Vão tá ajeitando isso aqui Isso aqui E... É isso, mano Vão tá ajeitando isso aqui Que vai ficar bem da hora Ok? Então vamos tá fazendo aqui Rapidinho o cabelo Sombra roxa E... Já voltamos aqui Vão tá ajeitando isso aqui E bom rapaziada, para estarmos criando aqui os olhos A gente vai estar fazendo o seguinte Vamos estar pegando aqui a ferramenta de criação aqui De estilo de desenho E a gente vai estar criando uma camada E vai estar fazendo um oval Ok? Um círculo aí A gente vai fazer um olho direito aí E agora a gente vai duplicar essa camada E agora a gente duplica essa camada e leva ela para cima Beleza, agora a gente vai estar vindo de transformação E vai mover ela para o lado aqui do olho esquerdo E vão estar diminuindo aqui um pouco E deixando bem certinho ali o olho Que agora não está pegando a borracha E vão estar apagando essa parte que ficou fora Ok? E isso você faz também no outro olho Para não ficar um bagulho estranho Para o olho não estar passando ali da sobrancelha Ok rapaziada Vamos estar fazendo aqui a boca agora Vamos estar tentando fazer aqui uma boca Vamos estar tentando fazer aqui Esse personagem sorrindo Uma boquinha aqui Com um sorriso Ele mostrando aqui os dentes E vai ficar dessa forma aqui rapaziada Ok? Agora vamos fazer o seguinte Agora a gente vai estar partindo aqui Para a parte do tronco Do peitoral do personagem Beleza? Agora a gente vai estar fazendo aqui o pescoço Vamos estar dando uso aqui A gente vai estar fazendo aqui o pescoço Beleza, mano? O pescoço a gente faz dessa forma aqui E... Deixa eu ver aqui A gente vai estar fazendo aqui É, a gente vai estar fazendo aqui o outro lado do pescoço Beleza, mano? Agora a gente vai estar fazendo aqui Juntando o pescoço com o trapézio E vai ficando dessa forma Aqui, rapaziada Então a gente vai estar fazendo aqui E vamos lá, né? É, dessa forma aqui Bom, mano É... Uma coisa que vocês tem que prestar atenção É... Na perspectiva, ok, mano? Que também muita gente que se atrapalha Na hora de fazer o desenho É... Na posição de lado Por causa da perspectiva, mano Tem muita gente que não tem muito É... Uma perspectiva para poder desenhar, mano Isso é muito importante na hora que você for fazer o desenho Beleza, mano? Perspectiva é uma... Uma parte muito importante E... Pra quem faz cartum Quem é ilustrado e tal E... Também a anatomia, mano Ok? A anatomia também é outra coisa muito importante Que todo mundo deve estudar Beleza, mano? Quando for fazer cartum Quando for fazer cartum E... É isso, mano Estuda também A estrutura dos músculos e etc Rapaziada Tudo isso vai ter anatomia Pra você estar estudando Beleza? Eu aconselho vocês fazerem isso Vocês darem uma olhada Depois aí Pode ser pela internet mesmo Ou você que sabe aí Dá um jeito de estudar anatomia Que faz dar bastante Beleza, mano? E bom Vamos estar continuando aqui O nosso desenho, né? Vamos estar fazendo aqui O braço direito, né? Que vai estar ficando dessa forma aqui, ó Vamos estar fazendo aqui A gola da camisa Como é que eu estou errando pra caramba, mano? Então vamos estar fazendo aqui, ó Calma aí Vamos estar apagando aqui Vamos estar dando uns ajustes aqui Direito nessa camisa, mano Ok? Aqui Vamos fazer aqui Dessa forma aqui E vai ficar bom, mano Vamos estar fazendo aqui Que vai dar certo alguma hora E é assim mesmo, rapaz E é assim mesmo, rapaziada Todo mundo erra alguma hora E tem que consertar, mano E pra isso que serve aí a borracha É praticamente pra isso Consertar os erros aí A borracha Ok? Aliás, ela apaga os erros Então... É Mas é isso Mas também serve pra isso, rapaziada Então vamos lá Ok, rapaziada Após termos feito aqui Um braço aqui, mano Vamos estar fazendo aqui também É... A estrutura aqui O espaçamento do busto Beleza, mano? Que pra quem não sabe Busto é o desenho de uma figura humana A parte do peito pra cima Não mostrando os braços Beleza? Então vamos estar fazendo aqui Vamos estar dando os ajustes aqui Vamos ajustar aqui Algumas coisas Que vai ficar bem bacana Beleza? Vamos estar engrossando aqui um pouquinho O delineamento dos braços E também da camisa É claro que não ficar um bagulho tão fino Assim Ok? Então, rapaziada Agora a gente vai estar fazendo o seguinte, mano A gente vai estar pegando aqui o lápis E vamos estar fazendo aqui, ó É... A parte aqui de trás Que vai juntar meio que as costas aqui Do personagem Beleza, mano Que ele tá de lado assim Então o braço dele tá meio que aberto Ele tá meio que um vão ali É... Meio que mostrando ali as costas dele Ok? Vamos estar dando aqui mais alguns ajustes aqui Pra a gente poder estar fazendo aqui A nossa esquina Vamos estar engrossando aqui um pouco mais os traços Pra ficar melhor O delineamento Ok? Seguinte Eu sempre gosto de fazer os desenhos aqui Dessa forma aqui, rapaziada Então É... Meus personagens Eles são meio que Como a maioria fala Bombadas, né? Bom Eles são mesmo, né? Essa posição aqui Esse... Essa base aqui Que eu tô fazendo Esse... Essa carta Então o personagem É bem definido aí Né? Então É isso, mano E bom Pra fazermos o peitoral aqui A gente faz dessa forma Beleza, mano? A gente vai meio que Uma curvinha assim Depois vai fazendo meio que Como se fosse um S, mano Só que Como vocês podem ver aí Dessa forma Vamos estar ajeitando aqui Esses traços aqui Pra não ficar É... Um bagulho feião, né? Um bagulho todo torto, né? Com um delineamento aqui Bem bonito Ok? Pois é, rapaziada Cada um tem seu estilo de fazer cartão Eu faço as minhas assim Porque eu gosto, né? Agora vamos estar fazendo aqui O... Outro braço, né? Que vai ficar meio que ali Do lado do peitoral Meio que Atrás ali um pouco Vamos estar fazendo dessa forma aqui Vamos tentar fazer aqui Vamos ver se ficou bom Não, mano Ainda não ficou bom Vamos estar fazendo aqui Dessa forma Não, aí ficou Ficou meio estranho Vamos estar fazendo aqui, ó Calma aí Com calma Vamos com calma, né? Deixa eu ver aqui Eu acho que esse aqui Vai dar bom, hein? Acho que esse aqui Tá bom, rapaziada Vamos estar fazendo Vamos estar engrossando aqui Os traços Vamos estar ajustando depois Aqui com a borrachinha Ok, rapaziada? Muita gente me pergunta Poxa, Zaque, mano Como é que você faz, mano? Pra estar deixando Os traços bem feitinhos Mano Você vai regulando, rapaziada Com a borracha e com o lápis Você vai fazendo aí Os ajustes Pra ficar o mais reto possível, mano Pra ficar bem igualado E não ficar um bagulho tão desigual, mano Vocês podem ver Aqui, ó O bairro tá bem legal O delineamento Como vocês podem ver Agora vamos estar fazendo aqui O braço, né? Ali meio que A parte do braço Que vai ficar ali atrás E, bom Fica mais ou menos assim, rapaziada Na cartão de lado E essa que eu tô fazendo aqui É um modelo bem simples, mano Pra vocês não Terem muita dificuldade Em aprender É mais aqui uma Como se fosse um treino Tá ligado? Meio que um exemplo Pra vocês estarem podendo É... Abrir as portas Da criatividade Da mente de vocês E, bom Eu espero que ajude bastante, mano Espero que esclareça Várias dúvidas Que vocês têm aí Na perspectiva É claro, né? E... Na hora de desenhar Um personagem Na posição Um barra quadro Que seria a posição de lado, mano E, bom É... Eu creio que, mano É... Não tá agitando aqui E... Tá fazendo isso aqui No queixo também E vai ficar bem legal Agora um teste Tem esse aqui Também Hum... Tá vendo aqui Como é que tá ficando Nosso cartão Ficou dessa forma aqui, rapaz Agora só faltou A gente aqui Aplicar alguns detalhes Como esse aqui Por exemplo A gente pode tá colocando Essa outra bolinha Dentro do olho Que fica bem bacana Também, na minha opinião Ok? Então É... Vamos tá vendo aqui Outra coisa que faltou, né? É... Vamos tá apagando aqui Essa boca, rapaz Que eu não curti muito, não Essa boca aqui Eu vou tá fazendo aqui outra Pra ver se combina mais com O nosso personagem aqui Vamos ver aqui Nossa Essa aqui ficou muito estranha Não tá pegando Não tá apagando isso aqui, mano Não tá tentando fazer outra aqui Essa aqui não combinou também muito, não É... Deixa eu ver Essa aqui Ia ficar até legal, mano Deixa eu ver Essa aqui ficou meio... Ficou meio chola, mano Caralho Nossa Brincadeira essa parte Tô tentando fazer aqui Nossa boca, né? Pra ver se fica legal Essa aqui Vamos ver Deixa eu apagar aqui um pouquinho Pra ver como é que vai ficar, né? Tropa Vamos tá Analisando isso daqui Pra ver como fica Essa aqui também ficou meio estranha, né? Não ficou muito legal, não Então Eu acho que eu vou apagar essa daqui, mano É... Eu vou apagar essa daqui Eu não sei Eu não sei vocês Mas eu achei que ficou estranho, mano Então vamos tá apagando aqui Essa boca também Que não combinou muito Ok, rapaz? Vamos tá tentando fazer outra aqui Vamos ver... Vamos ver se a gente consegue Essa aqui ficou muito bacana Vamos tá fazendo aqui essa boca então, mano Vamos tá apagando aqui Vamos tá deixando essa boca aqui Que ficou muito da hora Ok, rapaz? Vocês podem fazer aí... É... Ajustar aí os detalhes, mano Que vocês não gostaram Na Cartoon Por exemplo Você pode não ter gostado Desse olho que eu fiz aqui então Você pode meio que ajustar Tá ligado? Ok? Você pode não gostar Do olho que você fez E outra pessoa pode Tá gostando, mano Isso vai depender Da visão de cada um, rapaz Cada um tem sua opinião E seu jeito de fazer Cartoon Ok? Então aqui Faltou também A gente colocar a gola Aqui da camisa, mano Que a gente acabou Esquecendo de fazer E agora a gente Vamos tá fazendo aqui, ó É o que eu acho Muito chato de fazer, mano A gola da camisa ali A manga, aliás Não, a manga não É a gola mesmo Então Como tá fazendo aqui Eu acho um bagulho Bem chato Como tá fazendo Porque Eu não manjo muito Fazendo a gola da camisa E eu acabo achando Bem chato Mesmo de fazer Ok? Então Vamos tá pegando aqui O lápis, né? Vamos ver Deixa eu pensar aqui Vamos tá pegando aqui O lápis Vamos tá passando aqui Ok? E bom, rapaz Vamos fazer aqui E a gente faz dessa forma A gola da camisa, mano Pra ficar um bagulho Bem bacana aí Bagulho, mano Caraca Eu tô falando muito errado Rapaziada Eu também peço desculpas aí Pela qualidade do áudio, mano Pra vocês aí, mano Porque Tipo, eu tô sem microfone Por enquanto Porque meu microfone Tá queimado Aqui E o meu fone De ouvido junto Tá ligado Que era um microfone Aqui O headset Que eu usava Pra gravar, mano Ele era um Headset aí Pra Mais pra game Tá ligado Pra comunicação Em jogos Então Eu meio que Usava ele pra gravar também E acabou Meio que dando No BO E queimou O meu microfone Não deu muito bom Pra tá Gravando aí E bom Vamos tá fazendo aqui O detalhe na orelha Aqui também Mano Vamos tá pegando aqui A borracha Vamos tá digitando Isso aqui E bom Vocês podem aplicar Seus próprios detalhes Que fica bacana também Rapaziada Vocês podem fazer Do seu jeito Ok Então Vai ficar bem bacana Aqui Nossa costume Vamos fazer aqui O detalhe na orelha Pra não ficar um bagulho vazio E bom Tropinha Fica praticamente assim E se vocês quiserem Também pode tá Adicionando aí Mais alguns fios de cabelo Aí No nosso personagem Aí mano É claro No cabelo de sombra roxa Se vocês quiserem Vocês podem tá fazendo isso Aí também Que fica bem Legal mano Não tá apagando Aqui não tá ajustando Pra deixar o bagulho Bem fininho As pontas finas Rapaziada E bom É E E a respeito Sobre o meu microfone Bom Vou procurar comprar um novo Né Só que dessa vez Que se for pra Gravação de vídeo E bom Que o áudio Seja bom Né E Que fique na melhor qualidade Pra vocês assistirem o vídeo Né Porque Assim mano Fica bem Chato Né A voz fica bem Coisada Né Não Não fica com a boa qualidade O áudio Então Eu vou procurar Façam dessa forma Que eu não tô fazendo Que eu não tô fazendo aqui A garganta Né Então E aqueles tracinhos Ali que tem Eu esqueci o nome Desse músico Mas eu acho Que é um nervo Eu não sei Eu acabei Escrecendo aí O nome dessas juntas Que tem embaixo Do pescoço Aí do ser humano Eu não lembro bem O nome Mas É um detalhe Aí do pescoço Ok E bom Rapaziada Dessa forma Que tá ficando aí A nossa skin E bom Pega aqui a borracha Né Vamos tá passando aqui Nessa Aguela Aqui Na aguela Do personagem Que ficou bem Aqui Top Ok Vamos apagar aqui Pra não ficar um bagulho Desalinhado Ficar bem bacana E fica dessa forma Né Tropinha Mano Vamos ver aqui Mais alguma coisa Vamos tá ajeitando aqui Um pouquinho essas costas Que tá bem Retta Ok Vamos tá pegando aqui A borracha Não tá apagando Pega o lápis E agora ajeita A camisa ali Que ficou meio Apagado Ok Por causa que a gente Fez ali O ajuste ali Nas costas Do nosso personagem E bom Caso vocês queiram Colocar aqui Alguma coisa Né Rapaz Se for uma blusa De time É assim que faz Beleza Aí É só você tá colocando Ali um número No peito do personagem Né E se vocês quiserem Fazer outra coisa Fiquem à vontade Pra vocês estarem fazendo Né Só agita esse nariz Aqui Pra gente tá podendo Finalizar a nossa skin Ok E bom Se vocês querem Também A parte do Esse tutorial Eu posso tá trazendo Pra vocês Beleza Como tá pintando A cartão de lado Ok Que fica um bagulho Bem bacana Estão assistindo Assistindo pra vocês Também Algumas coisas É A mais No vídeo Ok mano E bom É Caso você não tenha As configurações boas Pra desenhar Eu recomendo vocês Passarem No último vídeo Aí Que vai tá Na descrição Do vídeo E bom rapaziada Caso vocês tenham ficado Com mais alguma dúvida Aí mano É só deixar nos comentários Que eu respondo Todos Beleza Ou você pode tá Entrando em contato Comigo lá pelo grupo Do whatsapp Que também vai tá Inclusive aí Na descrição Do vídeo Caso vocês queiram Entrar lá no meu grupo A gente pode ter um papinho lá Mano Vocês podem ter um feedback Das suas artes lá Você pode compartilhar As suas artes lá Que Você vai ter um feedback lá Você pode pedir ajuda Também Mano Você pode tá Fazendo muitas coisas Legais lá no grupo Beleza E bom rapaziada Eu espero ter ajudado Todos aqui mano Eu espero ter deixado O mínimo de dúvidas Possível aí Pra vocês Mano Pra vocês não terem Nenhum problema aí Bom Por via das dúvidas aí Pode deixar nos comentários Que eu respondo Todos Beleza mano Ou como eu falei É só entrar lá no meu grupo Do whatsapp Que eu tiro As dúvidas de vocês Beleza E bom Eu quero agradecer a todos Que assistiram aqui Esse vídeo até aqui E bom mano Pratique muito E usa as configurações certas Que você vai tá Podendo fazer cartoon Dessa maneira aqui De lado Beleza mano Eu irei tá disponibilizando aí A base que eu usei Pra fazer Essas duas cartoons Que inclusive é a mesma Né mano E bom Muito obrigado a todos Que assistiram Mano Espero ter ajudado todos aí E bom Muito obrigado aí a todos E até o próximo vídeo Valeu Falou Fui Fui